No primeiro tempo, o deslocamento do Love, ele não foi fominha, serviu o Bozzelli e falou, faz garoto. O Bozzelli fez, um pro Corinthians, zero pro Del Valle, Andre Camp e o Corinthians a um gol de levar o jogo pros pênaltis. Adiantou a marcação, dificultou a saída de bola da equipe equatoriana, roubou a bola, caiu no homem-chave, na referência técnica, nos pés de Pedrinho, lançamento pro...